Olá, pessoal! Vamos seguindo com a nossa playlist sobre o uso do Twitter no seu computador com o NVDA. Hoje a gente vai mostrar como você pode fazer um tweet através do qual você envia um vídeo. Os vídeos podem ter até dois minutos. Eu vou enviar um vídeo que tem um minuto, ok? Como? Primeiro, eu estou aqui em 7T. 2. Página inicial barra Twitter Mozilla Firefox. Estou usando Firefox, já estou na página do Twitter, já estou logado. 7 barra de espaço. Agora sim, estou no modo de navegação, tá bom? Atenção para isso, porque senão os atalhos não vão funcionar, né? Como esse aqui, ó. N para novo tweet. N. Diálogo. Diálogo. Texto do tweet e edição possui autocompletar multilinha o que está acontecendo. Vou colocar aqui. Teste. Seta para cima. Teste. Muito bem, vamos dar tab. Muito bem, eu não vou alterar a privacidade, mas um tab. Adicionar fotos ou vídeo botão. Bem, está super entendido, né? Vou dar enter aqui, adicionar foto ou vídeo. Envio de arquivos. Diálogo. Nome. Aqui eu estou naquela janela para gerenciamento de pastas e arquivos do Windows, né? Vou dar shift tab até árvore. Modo de exemplo. Árvore. Nível 2. Área de trabalho. É aqui que eu seleciono em que pasta ou disco está o vídeo que eu quero. No meu caso, está de fato na área de trabalho, então não preciso alterar nada. Vou dar tab. Modo de exibição de itens lista. Sete chat. Agora eu vou procurar o que eu quero. O arquivo, né? Short vs. Shorts.mp4 linha 2. Aí, ó. Ponto MP4, deu para ouvir? É um vídeo, tá bem? De um minuto só. Vou dar tab até abrir. Nome. Tipo. Abrir botão alt. Abrir, eu dou enter. 2. Página inicial barra Twitter mod. Bem, o que que acontece? Ele foi enviado? Não. Apenas adicionado. Aqui eu vou dar tab. Clica ver o adicionar em mod. Botão subir menos. Tá vendo? Agora eu vou voltando e nós vamos ver alguns detalhes aqui interessantes. Shift tab. Clica ver o qualquer pessoa pode. De novo. Clica ver o carregar arquivo de legenda. Esse arquivo de legenda não é você colocar uma legenda, não é um arquivo específico para vídeo, viu? Mais um shift tab. Mídia grupo. Editar mídia botão. Editar seria para você editar o seu vídeo, né? No caso, cortar, alguma coisa assim. Shift tab. Remover mídia botão. Aqui, se você quiser removê-la, shift tab. Tela inteira botão. Tela inteira para ela ser exibida em tela inteira. Você fala assim, mas como exibida? Vou mostrar. Shift tab. Volume deslizante zero. Aqui, o volume está em zero. Então, a gente pode aumentar, né? Sim. Uma setinha para a direita já virou sem. Vou deixar em sem. Por quê? Porque agora, ó, shift tab. Silenciar botão. Silenciar, às vezes, ele aparece aqui sem áudio. Aí, você não vai ouvir nada do vídeo se estiver sem áudio, né? Aqui, alterna assim. Sem áudio, você dá enter, vai para silenciar. De silenciar, você dá enter, vai para sem áudio. Shift tab. Posição deslizante zero hora barra zero. A posição do vídeo, quer ver? A seta para a direita. Zero hora e quinze. Zero hora e trinta minutos barra zero. Não é minutos, não, viu? É segundos, porque o vídeo não pode ter mais de dois minutos. Shift tab. Executar botão. Executar, quer ver? Eu vou dar enter, ele executa. Outro enter, ele pausa. Olha só. Pausa. Eu vou trabalhar com informática. E desde 2003, eu minuto. Executar. Dei enter de novo. Então, você percebeu por que a gente trabalhou tudo aquilo que se passou. Shift tab. Botão. Aqui, já acabou. Então, vamos agora nessa ordem. Tab. Executar botão. Executar. Posição deslizante. Aqui, você define a posição do vídeo. Silenciar botão. Aqui, você define se quer o áudio ou não. No nosso caso, o áudio é importante. Tab. Volume deslizante. O volume do vídeo. Tab. Tela inteira botão. Se vai aparecer em tela inteira, porque aqui, você está testando antes de enviar. Entendeu? É quando você quer ver, ó, esse é o vídeo mesmo. Está certinho. O áudio é esse. Enfim. Tab. Remover mídia botão. Aqui, se você quiser remover. Digamos que você adicionou e se arrependeu. Ah, não era esse vídeo, né? Tab. Editar mídia botão. Aqui, para a edição da mídia, no caso do vídeo. Carregar arquivo de legenda. Aqui, o arquivo de legenda que eu falei é como aquelas legendas que existem em vídeos. Elas são preparadas no arquivo com esse formato que ele falou aqui. Tab. Clica, viu? Qualquer pessoa pode responder. Aqui, aqueles itens, ó, que a gente conhece já. Vou caminhar com eles até tuetar. Clica, viu? Adicionar em mood. Programar tweet. Adicionar tweet. Tretar botão. Ele fala desse jeito esquisito, né? Aí, eu dou Enter. 80%. 2. Página inicial barra Twitter documento. Pronto. Vocês viram que ele falou 80%? 94%. Aí, ó. 90%. 94, né? Daqui a pouco, 100%. E o seu vídeo... 0%. Aí, ó. Página inicial. Seu vídeo foi enviado. Tá bom? Então, é essa aqui, essa opção que o Twitter nos dá de enviar um vídeo, lembrando, duração, no máximo, 2 minutos. Ok? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.